Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui pelo canal Art Design e Tecnologia. Muito bem pessoal, atendendo aos pedidos de vocês, eu fiz então um vídeo aqui, uma videoaula ensinando a fazer um vídeo cartaz. Então vamos colocar aqui uma prévia do vídeo só para você ver o que você vai aprender nessa aula. Pastor Marco, mas é muito dolorido. Se fosse fácil, Deus não teria te escolhido. Quem foi que te disse que homem e mulher de Deus que se preza, sempre será aplaudido, sempre será beijado, sempre será compreendido. Deus só levanta homens e mulheres diferentes, porque eles farão a diferença. Vocês sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei e eles serão o meu povo. Então eu vos receberei. Está dizendo Igreja de Coríntios? Se Deus prometeu alguma coisa, saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim que vai se cumprir. É isso que Ele está dizendo. Amém. 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 Então é isso aí, pessoal. É esse vídeo aqui que você vai aprender a fazer hoje, que vamos utilizar para fazer esse vídeo dois aplicativos. Vamos utilizar o aplicativo PixArt para montar o template, para montar a arte vazada. Após montarmos a arte vazada, iremos levar essa arte lá para o KineMaster para produzir, então, o nosso vídeo. Então vamos fazer o vídeo dividido em duas partes. A primeira parte você vai fazer o template, na segunda parte você vai montar o vídeo. Ok? Então vem comigo, vamos começar a nossa aula. Muito bem. Então abre aqui o Pixel Lab, vamos em tamanho do documento aqui, aí você coloca aqui o tamanho da imagem. Deixe aqui 1280x1280, que é para quando a gente jogar lá no vídeo, ficar uma resolução boa. Em seguida você vai pegar esse texto aqui, vai em editar, e aqui no lápis, você vai então digitar maiúsculo aqui, escreve congresso de, dá um enter, ok, seleciona aqui, agora você vai, pega esse texto, vem aqui na opção de fonte aqui embaixo, procura a fonte, aqui, vem aqui e vamos colocar a fonte roboto. Vou botar regular, vou colocar ela em cima, ok, congresso, dou um ok, então aqui a palavra congresso, congresso de. Agora, vamos colocar o segundo texto, para isso vem aqui no sinal de mais, vou aqui em texto, vou colocar esse texto para cá, vamos dar dois cliques em cima dele, escreva a palavra jovens, ok, então ok aqui, agora seleciono ele, vamos colocar a fonte primeiro, agora vai ser o roboto Black. Vamos colocar essa fonte aqui, ó, meme, vai ficar melhor, né, ok, vem aqui nesse lápis, clica aqui no texto, aumenta o tamanho aqui, ó, para você colocar aqui, vai ficar mais ou menos centralizado aqui, deixa centralizado dessa maneira, dá ok, Aplica aqui, volta aqui embaixo agora, vamos colocar um relevo, ativa aqui o relevo, pega essa luz ali, muda de 90, vai para 280 aqui, mais ou menos, ok, agora dá para aplicar. Então agora aqui, onde está a textura, eu coloquei textura, ativa a textura aqui, ó, clicando aqui em cima, Agora você vai procurar a textura que você baixou aí dos materiais que eu deixei disponível para download, será essa aqui, ó, tá? Você seleciona ela, dá uma aplicar aqui, ok, ela já foi aplicada ali, só que agora eu vou ativar essa opção, para ele ficar mais brilhoso assim, ok, Só aplicar agora, nossa textura já foi feita, agora vamos aqui em 3D, clico aqui, habilito, veja que já tem um texto 3D, no eixo Y, vamos rotacionar ela no eixo X aqui, né, no eixo X. Nossa rotacionação, um pouquinho assim, a palavra X vai aparecer assim, ok. Eu dou um aplicar aqui, vou pegar esse texto aqui de cima, vou colocar também uma cor amarela sobre ele, então vamos aplicar o relevo primeiro, Ok, e aqui, ó, para baixo, igual eu fiz com o outro, vindo aqui, vou diminuir o bevel, tem que deixar ele bem sutil, como se não existisse, apenas um 2 aqui, tá? Deu um aplicar aqui, e agora vamos colocar a cor aqui, não precisa de textura, acho que somente uma cor aí vai ficar legal. Então aqui em cor, a gente coloca a cor amarela, vou colocar aqui, um amarelo bem forte, dou um ok aqui embaixo, já temos o nome com grassless, ficou muito forte, esse amarelo deixei o, é, e está mais para laranja do que para amarelo, né, vamos colocar aqui mais amarelinho assim, dou um ok. Pronto, é esse amarelo mesmo, bacana, só voltar no texto aqui, e lá na rotação dele aqui, e a rotação dele aqui, eu sem querer eu tirei ela aqui, só botar só um pouquinho aqui de rotação, tá? E diminui também a profundidade da extrusão, diminui a profundidade dela aqui, pronto, e está bom. Então esse aqui é o texto principal, que eu vou colocar lá em cima. Tudo centralizado aqui, ok, então já temos o nosso texto principal. Agora vamos pegar a foto do pregador, tá? Vamos pegar a foto, eu vou, aqui no sinal de mais, vou na galeria aqui, Vou pegar aqui a foto da Bíblia Santana, ok? A Bíblia Santana não, isso aqui não é a Bíblia Santana, vou espelhar ela aqui, isso aqui é o Silas Malafaia, clico aqui para espelhar, vou aqui, ó, aí eu vou colocar ela aqui embaixo, mais ou menos aqui, tá? E vamos pegar agora, na galeria de novo, Vamos pegar agora essa imagem aqui, ó, deixa eu pegar ela aqui, Um banner desse aqui, ok, aí eu vou dar um aplicar aqui, esse banner eu coloco aqui embaixo, ó, tá? Assim, mais ou menos aqui. Agora vamos aqui de novo, vamos pegar agora, é uma luz PNG que eu deixei disponível para download, Você vai baixar ela aí, e você vai colocá-la aqui, deixa eu voltar aqui, Na galeria, nos PNG, Essa aqui, ó, aí você aplica, E essa luz, Eu vou colocá-la aqui nessa posição, só que aqui eu vou vir aqui, ó, na camada, E vou arrastar ela aqui para baixo desse banner aqui, ó, Para baixo do nome, do nome, tá? Vou aplicar aqui, pronto, essa luz vai ter que ficar aqui, Aí eu vou aumentar só um pouquinho, Um pouquinho ela, um pouquinho mais aqui, Isso, para ela ficar desse jeito aqui, tá? Porque essa parte de trás aqui, ó, ela tem que ficar vazada, Para quando nós formos colocar, é, o vídeo, O vídeo aparecer aqui por trás, entendeu? Então, esse aí é, essa é a intenção de nós criarmos essa luz, Desse jeito aqui. Agora vamos aqui colocar, As informações de texto, Então, eu pego o primeiro texto, Colocar aqui, vou dar dois cliques em cima dele, E aqui eu vou digitar o primeiro dia, que será dia 25, Você digita aí 25, Então, ok, Esse texto aqui tem que ser grande, Então, eu coloco aqui, Aumento aqui o tamanho dele, Mais ou menos aqui, Pego aqui mais ou menos, Tamanho aqui, Vou posicionar ele aqui, Aqui em cima, Pronto, Aí aqui eu já aplico, E vou na opção de cor, Eu vou colocar a cor amarela, Colocar essa cor que nós já criamos aqui, Pronto, isso aí já está resolvido, Vou colocar agora, O segundo texto, Aqui embaixo, E vamos editar esse texto também, Vamos aqui agora, Aqui eu vou colocar agosto, Pronto, Dão ok, Já coloquei agosto ali, E aqui agora, Aproveitando esse mesmo texto que está aqui, Eu venho aqui, E copio, Ele vai para lá, Eu coloco aqui embaixo, Para colocar o nome do preleitor, Dois cliques em cima para editar, E simplesmente apago, Lá em cima, E edito o texto, Aqui agora vou pegar outro texto, E vou colocar aqui embaixo, E aqui a gente digita o local, Pronto, Aí coloco esse texto aqui embaixo, Numa linha só, E vou diminuir o tamanho dele aqui, Pronto, 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 Aí eu vou fazer, É, Três pregadores, E três cantores, São seis bans desse aqui, Então o primeiro, Já está feito, Tá, O que que eu faço aqui agora, Eu vou aqui nessa última opção, Vou aqui em transparência, Para que essa parte aqui, Desse fundo, Fique transparente, Agora nós vamos pegar esse texto, Essa imagem aqui, Eu vou salvar aqui, Salvar como imagem, Tá, E eu vou marcar aqui, PNG, Aqui eu coloco PNG, Que é para ir com fundo transparente, E vamos salvar na galeria, Ok, Fecha a propaganda aqui, Essas propagandas chatas, Que atrapalham, E agora você vai trocar as informações, Para fazer quantos bans você quiser aqui, Então aqui é só você pegar aqui a foto dele, Se ele sunou ela, Jogou na lixeira e deleitou, Ok, E agora você vai lá, Pega a foto, De, De outro pregador, Para você estar então, É, Fazendo, Então você vai lá, Pegar a foto de outro pregador aqui, Vou pegar aqui em fotos, Então agora vamos ver qual o próximo pregador aqui, Abelho Santana, Oh, É, Abelho Santana, Pronto, Vou dar um espelhar aqui nele, Dá uma aplicada, E põe aqui no local, Onde deveria ser, Ela sempre vem por cima, Você vem aqui, E você traz ela para baixo, Abaixo do banner, Pronto, Ajusta ela, Deixa ela certinha, Bonitinha, Você tem então agora, Desse pregador aqui, Ok, Vem aqui na camada, Então já temos dois pregadores, Aí o nome você vem aqui, Dá dois cliques para editar, Você simplesmente apaga, E coloca, Abelho Santana, Então tem um assento ali né, Dá um ok, Pronto, Agora você vem aqui, Salva, Salvar como, Ó, Muda a data também, Dá dois cliques, Foi 26, Tá vendo, E assim você vai fazendo, Até quantas fotos você quiser, 10, 15, Tanto você quiser aí, Pronto, Eu vou salvar a imagem como, Ó, E agora, Agora será a segunda imagem, Vai ser salvada, Salva diferente, Então, Pronto, Então pronto, Eu já fiz as minhas, Já estão todas prontas aqui, Tá, Já fiz todas elas, Já para a gente montar, Nossos cartazes aqui, Então, É só você ir fazendo, Desse jeito que eu te mostrei aqui, Editando as informações, E coloca todas, Quantas você, Precisar, Então estão aqui, Já fiz todas as que eu vou utilizar lá, São todas essas aqui, Então agora nós vamos lá, Para o nosso aplicativo, Vamos utilizar o KineMaster, E vamos montar o vídeo lá, Tá ok, Então é isso aí, Um forte abraço, Te espero daqui a pouquinho, Vou encerrar essa aula aqui, Vou dividir ela em duas partes, Para não ficar muito grande, E aguardo você na montagem do vídeo, Aproveita, Se inscreva no canal, E ativa o sininho, Receber notificações, Para você ser avisado, Quando eu postar o outro vídeo, Até lá, Fique com Deus, Tchau, 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 Obrigado.